Salve família! Mano, ainda bem que minha bike tá tudo ok, né mano? Ainda bem que minha bike tá tudo ok, né mano? Bom, vocês devem estar se perguntando por que que de um lado tem um pedal e do outro lado... Cadê o pedal? Bom rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Seguinte família, tamo indo lá na rua do Grau, onde foi uma rua que, mano, marcou muito, tá ligado? Minha trajetória, vamos se dizer assim. Uma rua, mano, onde eu aprendi a dar Grau, tá ligado? E hoje a gente vai lá, mano, que é uma rua muito da hora, certo? Só que eu acho que pra gente poder ir lá, mano, eu tenho que arrumar meu pedal, certo? Então, partiu arrumar meu pedal, porque mano, olha o estado que chegou aqui. Não tem mais pedal, sumiu. Enri, eu quero ver se você em 5 segundos consegue adivinhar o erro na minha bike. 1, 2... Ah, esse aqui já tava previsto já, né? Não tem nem o que fazer, mano. Eu tô com o pedal aqui na bolsa. Meu Deus. É, tá no primeiro bolsinho que eu gostei. Eu sabia que ia fazer isso. Pega aí. É, partiu no meio. Só não quebra. Ah, mano, acho que dá pra usar mais uns 3 meses, 4 meses. Não dá. Quantas esferas dentro? Nossa, parça. Ah, não, mas tá novo ainda. Tá, louca. Olha. Nossa senhora, cara. Mas assim, tá estiloso, parça. Não, tá estiloso. Tá top, não tá? Só um. É. Na vareta, só. Aí, ó. Fica estendido bem. Pronto. Bem melhor pra mandar os gringos aí. Não erro o pedal. Bem mais rico. Pedal estendido. É, eu acho que eu vou ter que arrumar isso aqui agora, né? Senão acho que eu não vou conseguir andar. E aí, anima aí Rua do Grau hoje. Marcha. Marcha? Marcha. Então eu vou arrumar o pedal aí, então. Enquanto isso. Pra nós poder gravar. Aí, família. Tamo indo em direção aqui à Rua do Grau. Coloquei um pedalzinho novo, certo? Mano, esse pedal aqui é muito da hora. Porque ele é um pedal assim pequeno, tá ligado? Bonitinho, ó. E, mano, tem um grip muito bom, velho. O pé não escorrega. Então tem um grip muito maneiro. E, mano, tem um grip muito bom. Da hora, vamos lá. Da hora, meu. Vamos lá. Chegamos na Rua do Grau e se liga nisso, família. Olha que top. Tem uma descidinha bem da hora. Claro, não é a melhor descida, a maior descida, né? Mas, mano, tem uma descidinha muito massa, um cenário muito bonito, tá ligado? Porque é uma descidinha e tem uma paisagem muito top. Na verdade, só tem árvore. Mas tem uma paisagem muito top, querendo ou não, tá ligado? E, mano, eu já gravei muito vídeo aqui, família. Na verdade, eu não sei se eu gravei muito vídeo, mas eu sei que um ou outro vídeo eu já cheguei a gravar, tá ligado? E o Cauê e o Rian, mano, eles também vinham direto aqui comigo, tá ligado? Então, eu vou perguntar pra eles o que eles sentem estando nesse lugar. Porque, mano, é um lugar que marcou muito a nossa trajetória, de verdade. Rianzinho já tá treinando os graus. E é isso, rapaziada. Aê, Cauê. Hoje aqui, meu vídeo, mano, é mostrando a rua do Grau. Tá ligado, né? Uhum. Mano, o que você sente estando nesse lugar aqui? Você sabe que a gente já veio muitas vezes. Desde quando você tinha a bike amarelinha, você vinha aqui, lembra? Eu comecei aqui, tipo, sei lá, parece que tá tudo de novo. Uhum. Parceiro, você estando nesse lugar aqui, o que você sente, mano? Nostalgia, né? Nostalgia. Certeza, era todo dia aqui, férias. Uhum. Bebendo coquinho todo dia. Nossa, refresinho, né? Mano, eram umas 30 pessoas. Não, aqui era lotado, família. Mano, aquele banquinho, esses banquinhos aqui, ó, enchia tudo. Faltava espaço. E era, tipo assim, um banquinho cheio, gente dando grau, gente gravando vídeo. Mano, era lotadão. Hoje tá... Porque a galera que vinha pra cá mesmo, tudo cresceu, né? É, cresceu, tá trabalhando, né? É, essas horas aí tão todo mundo trabalhando e nós aqui, tá ligado? O Cauêzinho também aprendeu a dar grau aqui, né? Primeiro vídeo. Pegou a VK, começou a aprender os grauzinhos. Hoje tá sumido o homem, né? Das gravações, mas hoje resolveu comparecer. Então é isso, mano. Mandar uns grauzinhos aqui pra gente ter aquela nostalgia. O bom dessa rua é que é uma descida muito... É uma descida longa e bem climada. Então isso pega... Dá que se mandar muito grau em seguida, entendeu? Uh, 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 uh! Uh, uh! Uh, 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 uh! Música Grabo Viu mano, devagarzinho Dá pra mandar vários tombos A rua é extensa né É muito extensa né Cara eu acho que isso aqui é uma das ruas mais legal pra gente gravar né Sim mano, então é bem de boa É top também mano, porque tipo é calma aqui Tá ligado, é um lugar muito tranquilo mano Eu falei, eu acho essa descida muito top Sim Porque cara, você não precisa pegar aquela velo A própria descida já vai criando mais velocidade por você Então você só vai mandando escombo ali Eu acho que o único ruim nesse lugar É subir tudo É o tamanho da subida É, é um pouco distesto Na GoPro, na GoPro Na GoPro pode ser um pouco pequena Tá ligado, mas Manda pro céu Ah não, mas sempre vai ter gente no comentário falando Ah, onde eu treino tem uma descida muito Três vezes maior Por isso que eu não tô falando Mano, essa aqui não é a maior descida Sim É uma descida simples, tá ligado? Descendo claro ainda Mas de qualquer forma É grande que a gente for Subir é pensativo né Agora se você treina numa rua três vezes maior Meu filho, você é brabo hein Porque pra descer e voltar deve ser complicado né Você é louco mano Quando eu comecei, quando eu comprei a RUP Eu vinha pra cá Mano Eu acho que Dos tempos que eu vinha pra cá Pra dos tempos que eu tô agora O que mudou na RUP foi tudo Menos o quadro Tá ligado? É verdade Desde a primeira vez que eu vim até aqui mano O bike mudou tudo Menos o quadro Isso é louco Manualzinho, basicão? Nossa que visão top Quero ver eu virar a GoPro Virei Pega a noite O Rian já saiu do manual E eu tô aqui ó Gravando, tá ligado? É a baseada A vida de youtuber é difícil né mano Tem que dar grau, tem que gravar Gente, viramos a rua do grau Gravando, tá? Tá fácil né Tá fácil fio Nossa Mano, o treino realmente pega muita velocidade É muito top cara Nossa E se eu for dar uma salvadinha Você tem que ir lá pra ele, tá ligado? Fio Então mano Como eu aproveitei que é desse dona Tá ligado? E o Deore é um freio brabo Eu coloquei o dedo aqui ó Certo? E mano Joguei a bike inteira pra trás E só fui dando uns tequezinhos Pra ele Tá ligado? E daí como a descida Cria a velocidade Então Suave Aí o complicado é subir mesmo Mas é isso Brabo demais Família É o seguinte minha família Esse foi o vídeo mano Espero que vocês tenham curtido Rapaziada Foi um vídeo muito da hora pra mim Foi um vídeo muito nostálgico Tá ligado? Porque é que nem eu disse mano Naquela rua do grau mano Tipo Eu ia quando eu tinha uns Treze anos mano Mais ou menos Então é de tempos que eu conheço aquela rua Tá ligado? E mano Como eu falei no vídeo Como o Rian falou no vídeo também Que era lotado Tá ligado? Naquela época que nós andava Mas hoje Toda a galera que andava lá Tudo já tá grande Já tá trabalhando Pá Sabe? Mas mano Muito da hora aquela rua Muito brabo mano Chegar lá me dá uma nostalgia Enorme E cara É muito da hora aquela rua Gravar os vídeos Pá Uma rua bem suave Certo? E é isso família Não tem muito o que dizer Realmente foi um vídeo muito da hora Pra galera que é mais antiga Aqui no canal Mano Já conhece aquela rua Tá ligado? Já sabe Aquela rua E pra quem é novo mano Conheceu agora Certo? E é isso família Não tem muito o que eu dizer Mesmo realmente Foi um vídeo muito da hora Fechou? E é isso família Se vocês quiserem mais vídeos aí Desse estilo mano Comenta aí Fechou? Rapaziada Não se esqueça mano De se inscrever no canal Deixar seu like Demorou? Muito obrigado Pelos 300 mil inscritos mano Agora rumo Aos 400 mil inscritos mano Nunca imaginei Que eu poderia Tá falando isso família Então é isso mano Muito obrigado Amo todos vocês Valeu Até a próxima aí Falou Tchau 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 Tchau